Chegou o momento, Jim Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, a bujanja desse programa. Porque as luzes do mundo se movem por você, Maria Rita Kel. Eu sou hipócrita, se movem por todo mundo que vem aqui. Como é que é, Maria? Repita, se movem por todos que vêm aqui. Levante comigo, por favor, meu querido. A gente vai olhar para aquela câmera ali. Você acha que é fácil conversar com a Maria Rita? Ela vai dando umas invertidas na gente. É uma elente entrevistada. São as invertidas divertidas. Exatamente, chega mais perto aqui. Eu estou com a extração. Vamos lá, hein? Está preparada? Are you ready? Creio que sim, depois de... Faz tempo, né? Por que a psicanálise? Pô, a pergunta tem que ser... A pergunta rapidinha tem que ser a mais difícil. Por que a psicanálise? Para mim? Para você e por que o público deveria procurar essa... A cura pela fala, digamos assim. É. Eu vejo que a psicanálise tem um valor. Tem vários. Eu teria que fazer outra conferência do tamanho do que a gente foi conversando aqui. Mas a psicanálise tem um valor que ela desloca você das suas convicções, que são aquelas elaborações para você se justificar. Sim. Entende? Então, você perde um pouco das suas certezas. Tem gente que para nessa fase. Não aguentou e vai embora. E quer se enfrentar, né? Meu psicanalista não me deu uma resposta, não me deu uma receita, não me deu como é que eu devo me portar. Então, tchau. Agora, desloca você dessas certezas que estão muito entrelaçadas com a sua neurose. Aí eu não vou dar uma aula inteira para explicar o que é neurose, mas como o termo é popular, dá para levar assim. Então, as suas certezas, muitas vezes, estão ali sustentando a sua neurose. E a sua neurose sustentando a sua certeza. Então, o primeiro trabalho do analista, isso o Freud dizia, ele usava uma coisa do Da Vinci que fala da arte do escultor, per via de levar e não per via de pôr. Você tem que tirar e não pôr. É o que o Da Vinci fala, ele pega aquele bloco e vai tirando, tirando até aparecer o mais famoso. Esqueci agora a mais famosa da arte. Na verdade, o Michelangelo, né? O Michelangelo, desculpe. O Michelangelo. O Michelangelo. Ah, o Davi, né? O Davi, o Da Vinci é pequeno Davi. Sim, não, ele também é convido. É. E aí você vai tirando e faz aquela coisa. E vai por via de levar. De vez em quando você põe alguma coisa ali. Inclusive, quando você acha que o paciente vai se matar, como eu falei para você. Você deve ser mais incisivo. Você começa... Não, eu inventei essa coisa do cara ter que me ligar todo dia, três vezes por dia, com a hora marcada, para ele não ficar, achar que vai me acordar meia-noite e depois... Mas... Então, isso é uma coisa per via de levar. Eu estou oferecendo a ele um dispositivo para ele diminuir a angústia dele, ele aguentar e depois poder continuar numa análise. Eu acho que todo analista inventa alguma coisinha em situações muito limites. contribui, digamos assim, com a psicanálise. Mesmo que não publique isso, mesmo que ninguém fique sabendo, ele teve lá uma ideia boa para resolver tal questão. Sensacional. Maria Rita Kell, o que é o Brasil, sucintamente? Ah, não. Deixar para o fim que é o Brasil? Caramba. Difícil, não é? Tá, eu vou dizer de novo o que eu já disse agora há pouco. Quer dizer, tudo bem, é um país colonizado por portugueses, XYZ, né? E com toda... O que era o português, 1500, né? Não é o português do tempo que Portugal foi, por exemplo, super progressista, etc. Mas é um país que... Aquela coisa da... Parecia que tinha tanta fartura de tudo, né? Em se plantando tudo dá, e as matas, e as frutas, e não sei o quê. Exuberância. Que a gente tratou muito mal dele, em termos de natureza. Estou falando só nesse sentido. A gente tratou muito mal do Brasil. Outra coisa também é o seguinte. É um país que não teve uma reparação. Teve três séculos de escravidão. Foi o país livre com mais tempo de escravidão. Isso aprendi com o Felipe Alencarce. O país livre... O grande Luiz Felipe Alencarce. O país livre com mais tempo de escravidão. Então, e quando acabou a escravidão, não foi como nos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, que ganharam alguma coisa para começar a vida. Mas foi assim. O cara que explorava 300 escravos, bota 200 na rua, 250, e super explora mais 50, porque vai ter que pagar. Mas os 250 ele não paga. Então, é um país... A gente vê a origem, a gente assiste na história do Brasil, a origem da, entre aspas, inferioridade dos negros. Inferioridade no sentido de que eles não tinham como se situar bem no mercado de trabalho. Não foram alfabetizados, vieram arrastados dos seus países na África, num porão de um navio negreiro. Continuaram sendo arrastados aqui. Continuaram arrastados aqui, não tiveram nenhuma reparação. Então, eu acho que o regime de cotas, que foi... Acho que foi no governo Lula, né? Foi. O regime de cotas. É uma tentativa e muito boa. O Lula nunca foi de fazer coisas revolucionárias. Ele faz reformas, né? Reformas, mas sempre para a esquerda, no sentido de... Eu estou tentando lembrar um amigo meu que disse a diferença entre esquerda e direita é muito simples. A direita põe os direitos do capital acima dos direitos humanos. E a esquerda põe os direitos humanos acima dos direitos do capital. Uma excelente definição. Uma boa definição. Pera que não é minha, adoraria. Maria Rita Kelly, para terminar, para não perder a oportunidade, o que você diria para o nosso grande público que te assiste, muito além de psicanalistas, historiadores e historiadoras? Tem que dizer mais uma coisa? O que é a vida? Pesado, né? Credo. A vida é uma coisa... Primeiro, vou dar duas definições, tá? Pode ser duas. Uma me passou agora, de cabeça. Que você não lembra do começo e não vai estar lá no fim. Muito bom. Esse é o percurso de uma vida. Sim, você não lembra do começo... E não vai estar lá no fim. Agora, o Fernando Pessoa diz... Alguém disse, como você quer ser enterrado? Como você quer... Ele falou, não tenho preferências para quando não puder ter preferência. Muito bom. Você é Fernando Pessoa, não sou eu? Mas, ao mesmo tempo, a vida é uma passagem... Cada um tem a sua como sendo só a sua. Não adianta você querer a vida do outro ou querer dar a sua vida para o outro, a não ser que você se mate. Então, a vida é uma passagem que você tem que se virar com ela todo dia. E eu levo isso muito a sério. E eu acho isso muito bacana. Claro que tem dias que eu estou mal, que eu estou triste, que eu estou angustiado. Eu falo, mas mesmo assim, deixa eu tentar tirar uma pitadinha de coisa interessante, de coisa que me motive, que me faça pensar. Então, a vida, você tem que fazer um contrato com ela todo dia. Não adianta você fazer um de hoje até daqui a 20 anos. Isso não rola. Isso é... É todo santo dia. Todo santo dia você tem que fazer um contratinho com a vida. Sensacional.